Agora eu vou apresentar pra vocês a sede da nossa fazenda, muito importante. A nossa fazenda que nós temos aqui no Espírito Santo. Uma das melhores sedes que existem no Mocioneta. Muito massa mesmo. Essa é a melhor. Completa. Completa, tem tudo. Ar-condicionado. Tem uma parede de vidro pra iluminar mais ali. Sofazão fera. Tudo na moral. Vamos mostrar a outra sede ali. Cheguei aqui no lugar. E aqui é a escada que você esqueceu de falar, que vai pro Soto. É. Aí sim, vamos pra outra. Agora aqui é a outra sede. Essa é melhor ainda. Esse é o novíssimo casarão da Fazenda Formosa. Casarão Oliveira. O piso é super personalizado. Grudando o mato aqui. A vista direto para o mar. Direto para o mar. Vamos levar a vista. Eu vou fechar aqui pra nós. Para o mato. Essa vista também. Filé. E aqui é para o monte. Monte de pedra no chão e o monte de mato. E essa aqui é a nossa cozinha. Então, já conheceram? Vamos embora. Esse é o teto solar. Solar. Aqui. O nosso teto solar. Vamos para não perturbar as crianças. Banheiro. Banheiro. Esse é o teto novo banheiro. O melhor banheiro. Fuma de pé. E esse aqui é o nosso banheiro. Com a novíssima privada. Com a tampa de borracha. Está aí. Aqui é o feminino. Bidê. Bidê. O nosso toalete. E para finalizar, os empresários, né? O adiante.